Música Tá aí, começando o 15 Minutos de Sexta-feira, caros telespectadores! É, rapaz, isso aí, a Dine saiu pra dar um rolé aí, me deixou aqui sozinho, então eu vou apresentar o programa, certo? Não é não, diretor? Ah, isso aí, rapaz, então, toma aqui, né, vamos mudar de câmera um pouquinho, vai? Ah, isso aqui, olha, com a câmera aqui, então, hoje o 15 Minutos é aquele esquema, né, que você já sabe como é que é, aí, né, vai passar uns trechos da semana aí que você não viu durante a semana, entendeu? Uns momentos aí que não podiam mostrar, né, durante a semana, que você vai ver agora e tal, papapá, e muda de câmera, muda de câmera, muda de câmera, que que é essa? Vamos ao primeiro e-mail, do Marcelo, Marcelo, meu charade é o seguinte, olá, Marcelo, olá, olá, Thiago, e aí, beleza? Beleza, olha, assisto o programa de vocês todo dia, gostaria que vocês falassem de animação japonesa. Olha, eu acho que os japoneses são animados porque eles têm um dinheiro, entendeu? O cara compra uma, né, uma máquina, é, uma animação, né? Não, rapaz, disse que ele tá falando, não, tá falando a vida. Certo, que é, né, disse, que é, que é, que é essa? Toca uma cheia, que amo. Que que é essa? Não dá. Francês, não dá. O Serge Gainsbourg vai pegar no seu pé de noite, hein, rapaz? E alemão? Toca uma cheia, que amo. Ah, meu Deus do céu. Não dá, quer dizer, o terceiro mundo dá pra gente uma possibilidade muito gostosa de ouvir esse calypso, esse carimbó. Chega pra cá, então, me dê a sua mão. Agora, essa coisa de rima é uma questão de sutileza, né? Por isso que o povo, ele é menos sutil na hora da rima. Por isso que o povo faz assim. Oh, 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 segunda divisão. Quer dizer, não tem a menor sutileza, né? Olha, a galera não tem o menor feeling ali, né? Menor feeling. Podia ser uma coisa mais minimalista, uma coisa mais... Segunda divisão. E. Bota pra... Né? Porque, porque, né? Mais de cinto, assim, né? Uma coisa mais bonita, né? Em meio do Beto, de Goiás, ele fala o seguinte. Beleza. O negócio é o seguinte. Gostaria que você e o Kiabo me ajudassem, hein? Vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele. A tirar uma dúvida. Dizem por aí que essa mina tem 18 anos. Será mesmo? Tem uma foto em anexo aqui, vamos ver. Ah, não. Pra mim, essa mina tá mais velha, hein? Ah, Rafa. Essa mina tá com aspecto que tá sendo explorada aí. O pessoal tá invadindo ela há mais tempo, hein? Que mina mais mal cuidada, hein? Deve ser muito mal cheirosa ela. É verdade, é verdade. Carol, de São Paulo. Carol, de São Paulo? Quantas carões existem em São Paulo? Comente sobre os vários tipos de risadas que existem. Beijo. Adoro vocês e os câmeras. O que você acha disso, irmã? Legal. Você, Ed? Legal. Ah, eles têm tudo no Orkut. Comunidade no Orkut. Ah, coisa de louco. É uma sacanagem mesmo. Bom, tipos de risada. Eu acho que tem a risada silenciosa, né? Que é a pessoa que ri assim. Tem a risada palmeirense, né? Tem também a risada mais escandalosa, né? A risada contida, né? Tem a risada do Sérgio Malanda. Ha! 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 Qual risada mais tem? Ah, tem vagem, mas como diria o Ivan Dando, last, just laugh. Exatamente. Ivan Dando, aí fazemos como. Vamos terminar o programa de hoje com a música soturna. Eu vou até abaixar a luz. Eu vou até abaixar a luz aqui. Pra gente fazer essa música de uma forma soturninha, mãe. Muito bem. Agora, com a ajuda do nosso amigo dicionário, eu pegarei uma palavra que vai ser um ponto de partida pra tudo isso. E essa palavra soturna é heróico. Vamos lá. Eu sou herói da madrugada, não me preocupo com nada. Eu ouço da UDI, não tô nem aí pra minha saúde. Eu vago pela noite em busca de um paque. E eu quero outra pedra de craque. A minha vida não faz mais sentido. Eu tô na sarjeta, no chorume furtido. Caceta, rapaz. Ih, rapaz, caiu no mar, rapaz. Caiu no mar. Caiu no mar. Na Finlândia já foi, não vale. Vou tocar outra aqui. A Finlândia já foi. Vou tacar de costas aqui. Vamos lá. É, fora do mundo não dá. Tem o forró marciano, tem que ficar difícil. Tentar acertar. Ah, ali caiu na Ilha do Lost aqui, ó. Meu sol tudo perdido. Porra, não tem condição isso aqui. Não tá... Matheus Leleu aqui do Breno Leal, de Floresta, Pernambuco. Como vocês estão? Estamos bem. Eu sou eu e gripado. Faço letras na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. E adoraria que o senhor, senhor, ele me chamou de senhor. Olha só, que moral, hein, rapaz. Passasse o resto do programa pronunciando o português sem gírias e de uma forma corretiva e objetiva. Porque o brasileiro não tem a oportunidade de acesso ao português correto e formal, portanto, seria de muito proveito para os telespectadores. Ok, Breno Leal, ok, comecei mal. Breno Leal, falaremos, portanto, um português corretivo, assertivo e objetivo para os telespectadores, para que podais entender bem nossa mensagem. Para que nossa mensagem chegue claramente até você, que está aquém da lente. Não é além, aquém não, é além da lente. É isso aí, eu concordo com tudo que o senhor aí tá botando pra fora aí. Correto, correto, Kiabo. Bom, a poesia é uma coisa muito intelectual, muito pernóstica, e é por isso que eu diria que não existem muitas poesias, por exemplo, com temas videogame, por exemplo. Você nunca vai ver uma poesia que seria, no, 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 dizia Amy. Ela não quer ir para a reabilitação, para se curar do videogame. É um tema que a gente não observa comumente nas poesias. Quais outros temas, querido Kiabo, você não observa normalmente nas poesias? Ah, eu acho que falta as pessoas falarem muito de assuntos mais complexos e profundos do dia a dia e do cotidiano dessa vida. Como, por exemplo? Ah, como, por exemplo, a existência e o cosmos. Exatamente. É, isso aí, galera. Então, estamos aqui, né? Aqui nessa poltrona aqui, né? Da casa do Dinheiro, então... E é o seguinte, agora você aí que, que é, tá louco pra aparecer na televisão, porque quer pegar as gatinhas? Ah, aí então. O que que você faz, rapaz? Você manda um vídeo lá pro mtv.com.br, né, na sessão barra 15 minutos, na sessão, né, você no 15 minutos. Ah, moleque, então, aí você vai entrar, aparecer no 15 minutos, aí todo mundo vai achar que você é amigo da gente e tal, tu vai ficar descolado, galera vai pirar em tu e tal, vai ser muito doido. Então, roda aí, mano. Que que é, seu louco? Que que é, seu? Massacration, cantando o hino do Tricolor. Salve, Tricolor Paulista, amado, clube brasileiro. Tu, as partes, tu é grande, é isso grande, é isso primeiro. Tu, as partes, tu é grande, é isso grande, é isso primeiro. Porque acampariam o Tricolor. Clube bem amado, a sua glória. Eu queria que as pessoas trabalhassem em outro horário. Imagina, ah, meu filho vai pra escola, aí a aula dele começa às 11 da noite. Olha que legal, né? Não pega trânsito, porque é tão surreal você passar, por exemplo, aqui no Rio, você passa na Mena Barreto, tá tudo parado. Passa na Mena Barreto, uma da manhã, tá tudo livre. Por que que as pessoas trabalham no mesmo tempo? É, é absurdo, rapaz. O mundo é cheio de idiotas, cara. Não tem jeito. Revezar as pessoas trabalharem, não é, em horários diferentes. Até o próximo bloco, a gente se vê daqui a pouco. Rapaz, eu sou ela aí, rapaz, eu dava uns pega nela, viu? Mas só se torcer achocolatado. Só se for em motel que tem em espelho, porque se não for eu não piso. Eu sou especial, viu? Tio Pedrinho. Rapaz, será que alguém come alguém falando isso desse jeito? Como assim, come alguém? Não é pra gente falar o português corretivo, objetivo, come alguém, canibal? Ah, que português, objetivo, c******, o que? O que, tá louco? Bom, depois do intervalo, nós retornaremos com o segundo bloco do 15 Minutos. Obrigado. Eu falo tudo errado mesmo, que eu nem... Não falo errado, eu escuto tudo errado. Vai, louco. Eu falo tudo errado, eu escuto tudo errado, eu escuto tudo errado, eu escuto tudo errado.